Salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa videoaula, eu sou o Guilherme Barrouchi. Eu sou a Silmara e nós somos os orientadores da Oficina de Circo da Fundação Cultural Benedito Esqueres Silva. E hoje vamos trazer uma sequência de três vídeos onde um vai complementar o outro, onde nós vamos dividir o nosso treino em três partes. Isso, a primeira parte vai ser o alongamento, onde nós vamos preparar o nosso corpo para o preparo físico, que é o segundo vídeo, e depois a atividade em si, que é o terceiro vídeo. Uma coisa que todo mundo tem que ter em mente é, nós vamos focar nossas videoaulas aqui para fazer preparatório para vocês, para quando a gente começar a fazer outros exercícios ou quando nós voltarmos as nossas aulas presenciais, vocês já vão estar um pouco mais forte. E para começar, a Silvia vai passar para vocês o alongamento. Eu volto daqui a pouco. Bom, vamos começar com o nosso pescoço. Vamos girar o pescoço e volta. Para o outro lado. Frente e trás. E um lado para o outro. Vamos girar os cunhos. Para o outro lado. Pá-lo fora. Para o outro lado. Vou girar as mãos e girar os cunhos. E para o outro lado. Vamos girar os cunhos e a mão. E para o outro. Vamos girar os cunhos. Braços em volta, para trás e para frente. Vamos fazer esse balanço. Um para trás e um para frente. Vamos girar a nossa perna lá para fora, levanta o joelho, ponta de pé e gira lá para fora. Agora, a gente vai afastar um pouco a perna e vai levar a mão lá no chão. Com a mão no chão, nós vamos girar a mão três vezes, lado frente, o meio e o atraso. Frente, meio e o atraso. Frente, meio e o atraso. Frente, meio e o atraso. Muito bem. Agora, nós vamos sentar. Borboletinha. Estica uma perna. Nós vamos levar a mão lá em direção às pernas. Vamos no chão. Vamos tentar. Sobre a verna e está dobrada. Vamos tentar a perna e ficar dobrada. Vamos para a gente ver ela na janela. Voltou, troca a perna Tá do outro lado Muito bem, agora nós vamos deitar com a barriga no chão e alugar um pouco a nossa coluna Nós vamos subir e descer dez vezes Dois Três Quatro Três Sete Oito Nove Na décima, fica lá em cima Olha lá, lá em cima Deixa ela ficar bem em comum E agora a gente vai tentar isso com os joelhos para conversar com a luz Agora os dois pés em pé novamente Vamos dobrar a mão até o máximo que conseguir lá no chão Dobrando uma perna e esticando a outra Dobro uma Estica Dobro uma Estica E vai ficar com as duas esticadas E vai ficar mais baixo Mais baixo Agora com a perna afastada Fazendo a outra direção ao pé Depois para a esquerda Depois para o direito E vai ficar mais baixo E vai ficar mais baixo Muito bem, agora nós já estamos um pouquinho alunados, já acordamos nosso corpo Nós vamos para a próxima aula Onde o Gui vai passar para a gente Um preparo físico para fortalecer esse corpo Então é isso galera Até o próximo vídeo E calor